Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Comissão de Obras se reuniu no dia 1º de setembro. Entre os projetos analisados recebeu parecer contrário o PL 1779 de 2015 sobre o Código de Posturas do Município. Entenda. O Código de Posturas do Município é o que regulamenta as atividades comerciais dentro do nosso município. Temos o Código de Obras e no projeto desobriga o contribuinte a vários itens em termos. Ele acaba dando o poder do contribuinte não obedecer o Código de Postura. Isso é ruim para o município. Quem tem que fiscalizar as obras é a Prefeitura, é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E para isso nós temos o Código de Postura da cidade. Então nós não podemos aprovar o projeto. Ele acaba desobrigando o... vamos supor, a pessoa vai construir um edifício. Se ele se sentir prejudicado em alguns itens do Código de Postura, ele dá o direito do contribuinte de desobedecer a lei. No próximo bloco, confira o resumo da sessão de quinta-feira. O Jornal da Câmara volta já. Eu queria saber quais são os meus direitos em relação à educação. A educação é um direito social garantido pela nossa Constituição Federal. Ou seja, a educação é direito fundamental de todos os cidadãos. E é dever do Estado garantir isso. Em Guarulhos, a nossa Lei Orgânica Municipal, que é a lei maior da nossa cidade, também assegura o acesso à educação a toda pessoa que more aqui. A oferta de ensino deve começar ainda cedo, com creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade. Além disso, deve ser garantido o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, assim como a educação especial para o trabalho, visando a sua integração na vida e em sociedade. O ensino se baseia em alguns princípios, como a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Ele deve ter uma gestão democrática, com a participação de representantes da comunidade. E os profissionais do ensino devem ser valorizados, por exemplo, com o piso salarial nacional, nos termos da lei federal. Como o ensino é pago? O ensino público deve ser gratuito, inclusive para os cidadãos que não tiveram acesso à educação na idade própria. Esses cidadãos podem participar de cursos de educação de jovens e adultos. Cada um dos entes federativos, ou seja, o município, o Estado e a União, deve ter um investimento anual mínimo na educação. O governo municipal tem que investir pelo menos 25% do que arrecada. Essa quantia pode ser complementada pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais. As responsabilidades também são divididas. A prioridade do governo municipal tem que ser a educação infantil e o ensino fundamental. Mas a Prefeitura também pode investir em outros níveis de ensino. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o Canal da Cidadania. Na sessão da última quinta-feira, alguns vereadores repercutiram o epítema da ex-presidente Dilma Rousseff. Não gostaria de deixar hoje aqui passar em branco e registrar nas atas dessa casa o ocorrido ontem. Para mim, o dia 31 de agosto de 2016 vai entrar para a história como um dia triste para a democracia brasileira. Um dia triste para a democracia onde uma decisão do Senado, baseado numa suposta, uma acusação de um suposto crime da presidente da República eleita com mais de 50 milhões de votos obtidos nas eleições de 2014, foi afastada de forma definitiva, dando lugar ao ilegítimo vice-presidente da República, Michel Temer. Quero deixar registrado aqui que esta opinião que eu emito aqui é uma opinião compartilhada não apenas por aqueles que ideologicamente militam ou atuam nos setores populares da esquerda brasileira, nos setores mais combativos das causas daqueles que mais precisam, nos movimentos sociais, no movimento sindical. É uma opinião emitida por diversas pessoas de um amplo espectro político e ideológico. Hoje, o ex-ministro Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, qualificou o impeachment da presidente Dilma como impeachment tabajara. Esse mesmo ministro, Joaquim Barbosa, coloca que a entrevista do recém-impossado presidente da República foi mais patética ainda do que o próprio fato. Para aqueles mais conservadores, na época que o ministro Joaquim Barbosa presidia a Suprema Corte brasileira, se colocavam como Joaquim Barbosa acima de qualquer suspeita. Os mesmos que hoje estão comemorando esse golpe parlamentar que se efetivou no dia de ontem, são os mesmos que estão xingando e criticando o ministro Joaquim Barbosa, que, de longe, é uma pessoa ligada a interesses partidários, distante, ministro Joaquim Barbosa, de ligações com a presidente Dilma ou de qualquer pessoa próxima, ou mesmo do PT. Todos conhecem a trajetória e a história do ministro Joaquim Barbosa, que eu discordei muito. Mas eu queria iniciar minha fala dizendo que opiniões como a deles, a retirada de embaixadores no Brasil de diversos países que já anunciaram cortar relações diplomáticas com o Brasil e uma repercussão maior no exterior do golpe aqui aplicado e pouco repercutido na imprensa, sobretudo na imprensa de massa brasileira, é preocupante. dizer para todos aqueles que nos assistem que a história dirá, os dias se passarão e a história dirá e tenho absoluta certeza que esse pronunciamento que eu estou deixando registrado aqui na data de hoje, um dia após a sessão do Senado efetivar o afastamento definitivo da presidente Dilma, dizer que nós vamos poder ter tranquilidade para poder analisar. Como disse a própria presidente na sua defesa, o que vão sofrer, as consequências serão também os próximos presidentes, também os governadores e também os futuros prefeitos eleitos. Porque se a regra que foi utilizada para crime da presidente Dilma e para o seu afastamento for aplicada nas cidades brasileiras e nos governos do Estado, nós vamos ter uma enxurrada de ações pedindo a saída desses governantes, desses chefes do Poder Executivo, seja municipal, seja nos Estados brasileiros. Dizer mais, para concluir, nós temos, a democracia brasileira caminha bem, caminha para se consolidar, mas essa marca que está deixando a partir do dia de ontem é muito preocupante. Forças reacionárias dentro do Congresso Nacional, um Senado Federal presidido por alguém que também é investigado, a Câmara dos Deputados, até bem pouco tempo, presidido e instruído todo esse processo por alguém denunciado e investigado como o ex-deputado Eduardo Cunha, como o presidente Renan Calheiro. Qual moral tem estes homens para julgar uma mulher da estrutura de Dilma? Dilma passou por dois processos de exceção, durante a ditadura militar e agora esse processo em plena democracia. Espero que o povo brasileiro tenha discernimento para entender esse momento, que quem mais vai sofrer e quem vai ser penalizado são aqueles mais pobres, com a retirada de direitos, como a questão da reforma da Previdência, que já foi encaminhada, como a redução dos programas sociais, que está sendo colocada em prática por este governo interino e agora efetivado. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, como já disse anteriormente, nós temos aqui que tirar uma experiência desse momento e continuarmos atentos para que a democracia não sofra mais. Subi à tribuna hoje e repercuti, claro, na opinião minha da bancada, no qual represento, sobre o episódio que findou-se ontem, que foi o golpe parlamentar concretizado no país. Vale nós fazermos um breve histórico da política nacional, você pegar desde o período da era Vargas, por exemplo, quando Getúlio Vargas, quando ia sofrer o golpe, e foi, claro, pressionado, que levou ao suicídio em 1954. E aí, a direita também, contra os avanços sociais, em 1964, derruba o Jango e implanta-se o golpe, a ditadura militar em 1964, com apoio, claro, já aprovado, com apoio dos Estados Unidos, que naquele período, na era do João Goulart, em 1964, o Brasil caminhava para uns avanços sociais importantes, para alguns avanços de interesse da classe trabalhadora, e aí findou-se com a ditadura militar em 1964. Passamos o período da ditadura militar, veio-se a abertura política em 1979, a anistia e a abertura política, no qual que, em 1989, a primeira eleição que elegeu, então, o presidente Collor, e, posteriormente, sucessivo às vezes, o Lula participando da eleição e eleito em 2002. A direita, golpista, que não aceita na história, nunca aceitou na história, os trabalhadores ter direito, os trabalhadores ter acesso às coisas básicas, nunca aceitou. E, várias vezes, tentou derrubar o presidente Lula, não conseguiu. E, pós-eleição de 2014, que a eleição foi uma eleição dividida, claramente dividida, com a margem pequena para a presidente Dilma, passou aí, então, o início da pressão e a greve de investimento da elite, não só do Brasil, como os investidores internacionais para que derrubasse a presidente Dilma. Nós sabíamos do resultado de ontem, porque já estava tudo combinado. Era um resultado combinado entre a grande mídia, os partidos conservadores corruptos, historicamente corruptos nesse país, setores importantes da grande mídia, maçonaria, setores do capital financeiro em geral. Terminou ontem com o impeachment da presidente Dilma, comprovadamente honesta, comprovadamente honesta e foi derrubada sem nenhuma prova contra a ex-presidente Dilma. Então, foi um golpe parlamentar, comprovadamente sem nenhuma prova e aí deu no que deu. Então, o que é mais, o que eu queria mais repercutir aqui? São as, de maneira neutra, de maneira, a gente observa de maneira neutra, a imprensa internacional tem divulgado, divulgado constantemente e condenado o golpe aqui no nosso país. A imprensa internacional, como todas, hoje, ontem, por acaso, no New York Times, estava mostrando e condenando o New York Times, que é um grande jornal de direita, conservador, que acaba repercutindo no mundo todo, condenando e falando que estava derrubando uma presidente honesta, um bando de corruptos derrubando uma presidente honesta. Então, é essa repercussão que eu deixo aqui a minha fala para a história, para dizer que essas pessoas que hoje derrubaram a presidente Dilma, amanhã a história os condenará. Um texto sobre a pátria também foi lido na tribuna. Quero compartilhar com vocês uma breve reflexão sobre a Semana da Pátria, da qual hoje tive a oportunidade de participar da sua abertura no Paço Municipal, com o tema Guarulhos, Educação Cidadã para a Democracia. E quero compartilhar um texto inspirado no discurso de Rui Barbosa sobre a pátria. A pátria é como se fosse uma família devidamente constituída de seis filhos. A honra, a disciplina, o respeito, a fidelidade, o amor e o sacrifício. Seu lar é cheio de harmonia, de verdade, de sonhos e abenegação pela terra amada. A pátria não pertence às forças armadas, nem aos soldados, nem a um partido político, nem tampouco ao poder público. A pátria não é de ninguém, ela pertence a todos os cidadãos de um país. Todos têm o mesmo direito e deveres diante a Constituição Federal. Direito de expressar as suas ideias, direito a uma vida digna, direito a uma educação de qualidade, direito à saúde gratuita, direito à moradia, direito ao emprego, direito à segurança, direito ao lazer, direito à cultura e ao esporte. A pátria não é um sistema de governo, nem militar, nem republicano, nem um monopólio, nem tampouco uma seita, muito menos um partido político. A pátria é um sentimento nobre do cidadão e cidadã que luta pela liberdade, que luta por sonhos de uma sociedade digna e igualitária, que luta por uma consciência política para todos os homens e mulheres do país. A pátria pertence àqueles que lutam por justiça social, que lutam para que a nossa história não caia no ostracismo das impunidades e que a cultura, através da nossa sabedoria popular, não desapareça junto com seus mestres, nem deixar legados no meio do seu povo. A pátria é um sentimento nobre de um lar próspero. Não poderia jamais esquecer os nossos antepassados que lutaram com bravura pelo Brasil. Destacamos os heróis da Segunda Guerra, os nossos queridos pracinhas, a quem damos os nossos votos de aplausos. Enfim, os que verdadeiramente fazem a pátria são aqueles que participam, que servem à comunidade com entusiasmo, que não conspira contra as instituições, que não exploram o próximo, que não se acovardam, mas que praticam o direito de ir e vir, promovendo o diálogo entre os indiferentes. Pois todos os sentimentos grandes são divinos e residem originalmente no amor e respeito à vida que Deus criou. Senhor Presidente, a independência, apesar do enunciado, do grito do impiranga, ainda resta muito para ser plenamente conquistada. Nesta Semana da Pátria, devemos fazer uma grande reflexão se, de fato, amamos a nossa pátria. Precisamos acreditar que será somente pela educação que poderemos conquistar a nossa plena independência. Valorizemos mais a educação, pois será por meio dela que poderemos contribuir ainda mais em nossa cidade, Estado e nosso país. Aqui fica nosso grande apelo. Nosso amor pela pátria passa indiscutivelmente pela boa, autêntica e profunda educação. Lembramos que a tarefa de educar não é só na escola. Os pais, a família e toda a sociedade precisam e devem contribuir para que nossos crianças e jovens sejam formados e educados. Que Deus nos ilumine e nos abençoe e que cada um de nós tenhamos a consciência, seriedade e compromisso de lutar por nossa pátria e a nossa cidade. No próximo bloco, você acompanha mais destaques da sessão de quinta-feira. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos e brigados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara, aqui na TV Câmara Guarulhos, no canal da Cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações e algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara www.câmaraguarulhos.sp.gov.br Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. De volta com o resumo da sessão ordinária do dia 1º. Na Tribuna Livre, o morador Luiz Carlos Teodoro falou sobre um projeto de lei que pode beneficiar os micro e pequenos empresários. O fato motivou até uma reunião com os vereadores que suspenderam a sessão por 20 minutos. Essa é uma lei que já está aqui nessa casa desde dezembro de 2015 e é uma lei que eu entendo ser muito importante. Importante não apenas para aqueles que serão beneficiados, mas principalmente pelo resultado que trará para a cidade empregando, gerando oportunidades porque as pessoas que nesse momento hoje estão enfrentando dificuldades para se colocarem no mercado de trabalho estão se lançando como microempreendedores. Então, acho que é o dever dessa municipalidade e dessa Câmara avalizar esta lei que tem como propósito ajudar o microempreendedor. Então, para esclarecer, o microempreendedor é aquele que fatura até 60 mil reais. O microempreendedor, o micro pequeno empresa é aquele que fatura até 360 mil anos. E o EPP, que é a empresa pequeno porte, é aquela empresa que fatura até 3 milhões e 600 anos. Para os senhores terem uma ideia da importância da micro e pequena empresa na nossa cidade, no nosso país, hoje 99% das empresas são micro e pequenas empresas. Elas representam 52% do saldo de empregos formais, 40% da massa salarial, 25% do PIB, 70% das novas vagas geradas no país e 1% das exportações. Por que que nós devemos aprovar essa lei? Porque, primeiro, ela vai se adequar à lei federal maior, que já tem uma série de previsões não previstas no momento na lei geral municipal. E nós vamos ajudar a fomentar, a estimular o empreendedorismo. Vamos garantir a inserção do cidadão no mercado formal de trabalho. Vamos dar a proteção social que, hoje, aqueles que não estão regularizados carecem. Vamos estimular a geração de emprego e renda, propiciar a formalização e regularidade da atividade econômica. Essa proposta foi discutida e debatida na nossa secretaria através do comitê gestor municipal, que é formado pelo SEBRAE, SESCOM, Ação Comercial, SIESP, SimComércio, Associação dos Empresários de Cumbica e vários membros de outras secretarias do governo municipal. As principais alterações é que não distinguem mais a aplicação de benefícios e prerrogativas, com exceção do MEI em relação à ME e à EPP. A ampliação de locais em que possam ser concedidas licenças de funcionamento, capacitação através de cursos e treinamentos para que desenvolvam suas atividades, fiscalização prioritariamente orientadora mediante dupla visita quando a atividade assim permitir. a redução a zero de todos os custos relativos à abertura, inscrição, registro e funcionamento para o microempreendedor. Redução de taxas cobradas ao microempresa e empresas de pequeno porte, garantia universal da participação dos microempreendedores, microempresas e EPP nas licitações públicas, nos limites de critérios estabelecidos e possibilidade de instalação em área ou edificação desprovida de regularização fundiária. Dispensa do projeto técnico junto ao Corpo Bombeiro para empreendimentos até 100 metros quadrados. Universalização do ProRede na rede municipal que é o acesso do microempreendedor como fornecedor do serviço público, critérios de redução de multas aplicadas e o MEI também estará desobrigado a apresentar os anexos 7, 8 e 10 que prevêem estabilidade física, elétrica e estacionamento desde que ele apresente uma declaração de responsabilidade, documento esse disponibilizado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós gostaríamos de contar com o apoio, o empenho desse Legislativo na colocação na pauta dessa Câmara e aprovação desse projeto de lei. Não mais, senhores, eu acho que é muito importante a gente aprovar essa lei porque ela vai estimular a regularização e a abertura de novas empresas ajudando o micro e pequeno empreendedor a não apenas se estabelecer mas principalmente para prosperar no seu negócio. Depois da sessão ordinária ocorreram duas sessões extraordinárias. Um projeto foi aprovado. A medida estabelece um percentual mínimo de cargos comissionados a serem ocupados por servidores efetivos aqui na Câmara de Guarulhos. E o Jornal da Câmara fica por aqui mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na sexta-feira. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri